What's up guys! Hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Paulo do canal, Mr. Teacher Paulo. Hello! E hoje eu tenho alguns clipes de sotaques americanos e eu vou fazer um desfio com você. Eu vou tocar os sotaques e você precisa adivinhar os sotaques americanos. Fácil, fácil. Mas primeiro você quer falar um pouquinho sobre o teu canal? Sim, primeiramente muito obrigado pelo convite. É um prazer. A gente gravou um vídeo no meu canal também, né? Depois assistam lá. Ficou bem legal sobre séries. Fica muito bacana. Eu estava muito nervoso, cara. Vocês não têm ideia. Dá muito... Eu fico muito nervoso quando eu encontrei uma galera que eu já assisto. Então, estou muito tiete aqui. Estou parecendo um... Fan. I'm a fan. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou professor de inglês há mais de 10 anos. No meu canal eu falo muito sobre pronúncia. É uma coisa que eu acho... Você acha muito importante, não acha? É, muito importante mesmo. Eu acho que pronúncia é mais importante até do que gramática. Quando a pessoa pode até saber gramática, se não pronunciar direito, o americano não entende. As pessoas vão te entender com a gramática errada, mas com pronúncia errada é mais difícil. Sim. É bem complicado. É bem complicado. Eu tento muito trabalhar com a pronúncia. Também tenho muitas aulas sobre gramática, né? Básico e intermediário. E é um canal legal. Eu gosto muito de fazer, tipo, uma cara mais divertida para que seja um ensino de uma maneira que a pessoa nem perceba. Então, você está assistindo um vídeo, depois você assiste o outro. Quando você vê, você já assistiu uns 3, 4 vídeos. Já aprendeu muita coisa de inglês. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, Mr. Teacher Paulo. Legal. Vamos lá. Ok. Você não pode ver. Ah! Ok. Eu vou colocar o primeiro aqui. Eu estou nervoso. Esse é fácil, tá? Aham. O primeiro é fácil. Eu tenho que acertar o estado ou a região? Algum são regiões, mas alguns são estados ou cidades, tá? Tá. Vai. Ok. Beleza. Primeira. Evening again, y'all. Sorry, it's been a while since I've made a video. I've been rather busy. Um. I just graduated college. And I'm now in the real world looking for a job. De novo. Por favor. Evening again, y'all. Um. Sorry, it's been a while since I've made a video. I've been rather busy. Um. I just graduated college. And I'm now in the real world looking for a job. Ah, eu vou dar uma dica. Ela falou yaw. Ah, sul. É do sul. Bem no sul. É, que estranho. Ela falou tipo... Elas falam muito devagar e é bem forte o sotaque. Bem forte mesmo. Seria lá pra Carolina? É um sotaque que eu estive lá e achei muito difícil de entender. É muito difícil para eu entender também. Não, é bem pesado, mas eles falam muito devagar, então é mais fácil entender. Os sotaques do tipo Louisiana, eles falam meio... Rápido? Não rápido, mas eles não falam diretamente as palavras. Eles cortam e misturam, então por isso fica... Mas geralmente as outras pessoas do sul falam mais comprido e... Completo. Completo e devagar, então fica mais fácil entender. Legal, legal. Tá bom, você acertou primeiro. Aí! Mais uma vez? Por favor. Cara, eu chutaria em Nova York, alguma coisa que eu quero. Ah, parecido. I'll give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the national guard. I could be elected president. Join the national guard. É aqui pra cá, pro nordeste? Northeast? É. É Boston? É Boston. Você acertou. É Boston. É Boston. É Boston. Não, coffee é Jersey. Jersey que eles falam co-off. É fácil, né? Agora fica mais difícil. Ih, esse era o Boston, sério. Oh, meu Deus. Eu tava tão cheio de esperança. Ok, pronto. Uhum. É uma franquinha, né? Eu não posso acertar. Eu realmente gosto de carne com carne. Eu não gosto de carne com carne. Mas eu gosto de carne com carne com carne. Carne com carne? É carne com carne? Eu gosto muito de carne. O que? O que é isso? O que é isso? Eu fiz um pouco de carne com carne com carne. E... Minha mãe costumava fazer carne com carne. Mas, se eu me lembro, eu não conseguia isso. Você tá parecendo Alasca. Alasca? Não, não é... Eu vou dar um hint para você. Não é dos Estados Unidos. Ah, tá. Tá parecendo Alasca. Não tá bom. Alasca não tem um sotaque meio... Não, não. Não sei. Acho que não. Acho que o pessoal do Alasca, eles têm um sotaque meio do Texas. Só que com alguma coisa a mais. Eu não sei. Ele é de um outro país. É de outro país? Ah, agora fica mais fácil. Vai lá, vai. Mas, se eu me lembro, eu não tenho isso mais. Eu amo Alasca e Jamaican food. Ah, ele falou. Ele é da Jamaica. Não ia acertar nunca, cara. Me love, me love. Eles falam me love. Me love. Me love. Não, I love, me love. Sim, sim. É só um errado, né? O inglês é meio... Assim, gramaticalmente quebrado, né? Errado. Ok. Eu não acerto, tá vendo? Eu sou... Tá bom. E a última é essa aqui. Mais um país. Tá. Ué. De novo, de novo, de novo. Ela continua falando? Acho que sim. Aqui. Oh, hey. It's Naime. And today, I'm going to be showing you my morning routine, spring edition. Eu não conheço assim o Harry. Eu não conheço assim o Harry. Um dia em dia começa com eu tentando acordar. E então eu pego meu telefone, que está colocado perto de mim da noite antes. Before. 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 Agora lascou, por quê? Ela falou before. Before. Uhum. Então before pode ser british, mas pode ser também australiano. Mas o australiano é muito forte. Uhum. Seria Nova Zelândia? Acertei? Acertou. Caramba! Muito bom, muito bom. É, mas assim que eu passei na escola. Eu achei que você não iria acertar assim. É, por causa do Senhor dos Anéis. Eu assistia muito. Eu aprendi inglês com o Senhor dos Anéis. Ah, é? E uma parte da equipe, do cast and crew, era da Nova Zelândia. Foi filmado lá, né? New Zealand. Então, foi isso? Você acertou todos, né? Não, aqui é só um, né? Ah, você errou no... O jamaicano. O jamaicano. Mas isso é muito difícil. Sim, sim, sim. Mas eu fiquei impressionado com o que você acertou Nova Zelândia. Foi muito bom. Também fiquei impressionado. Muito legal, gostei demais. Foi bem legal, bem interessante. Então, gente, não esqueça de dar uma olhada no vídeo que a gente fez no canal dele. Ficou muito bacana também. Muito legal. E espero que vocês tenham uma boa semana. Obrigado, Paulo, por vir aqui gravar comigo. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Bye.